Fala galera, hoje estamos no NBA Park, eu vou mostrar tudo pra vocês se vale a pena vir E antes disso, se inscreve no meu canal, dá um like aí se tu curtiu, comenta se tu gostou Então é isso aí, bora pro NBA Park que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui de como é esse maior parque da NBA do Brasil Então bora ver Mortos com farofa, a gente acabou de sair aqui da área de games, da NBA Aqui, nossa tudo bem ofegante, que aqui ó, a gente pode enterrar lá ó E aqui tu vai fazendo alguns circuitos pra brincar mesmo E lá do outro lado tem pra ir conduzindo a bola e no meio é só arremesso Então tu pode testar suas habilidades aí com a bola Eu tô cansadão hein Logo depois do show dos mascotes da NBA Eles abriram a quadra pra quem estivesse ali fazer uma rodada de arremesso livre Essa quadra, ela é quase os padrões da NBA O material da quadra é o mesmo e o tamanho da tabela é o mesmo também E aí se formou uma mini competição de arremesso livre Em que eu fui pra final, digamos assim, com outra pessoa Valeu muito a pena pela foto que a Tati fez E o parque te dá a possibilidade de interagir com todas as coisas e atrações que tem ali Ó galera, aqui nesse espaço tu pode ver a tua altura, envergadura, salto A altura do salto, tempo de drible e tempo de corrida O meu tá aqui, então ali tu pode ver todos os teus parâmetros Pra ver se tu pode ser um jogador da NBA Diz eles que a gente passou hein É meio duvidoso essa matemática aí hein Eu também E aqui é uma área de inteligência artificial Que tu pode colocar o óculos e ver momentos de jogos da NBA A experiência que isso aqui te traça é muito massa Vale muito a pena vir galera Aí galera, aqui tem um vestiário com as camisetas dos jogadores A gente pode fazer foto, então tem a equipe aqui pra fazer foto Mas também pode fazer foto do telefone, olha que irado que é Aí galera, aqui a gente tá no museu Aqui tem a vida do Jordan, do Magic Johnson E aí galera, mais camisetas, uma aula só de brasileiros aqui Umas frases Tipo Tchau Mobbing till the day come, yeah till the day come Red, white, black flag, baddie gonna shake some Green, yellow, black flag, rude gal shake some We don't want no drama in this, so don't make none Mobbing till the day come, yeah till the day come Say they want smoke when we see them, they don't say none Yeah, they all talk, all them stories they be made up Really playing work, all them nights we done stayed up Really from the islands, whole fan from Jamaica Yadman style, when my come true Cooler with my pops and my uncle So, here is an imprensa area where you can talk to an interview And here there are many other places to do photos Here there is this big jump And, like, this experience is very interesting This area where I told you that we are getting tired So, you can see here, you can see here, you can see here There are three stages and there is buried Then, there is some stores There are some stores Here you can see pictures With the photographers that make here Do park And here there are some things To buy Look, just products exclusive NBA Olha que da hora Olha que da hora NBA Star E aí galera, e aqui tem uma área Com Play 5 E aqui alguns outros jogos Para vocês jogarem Olha que quantidade de Play 5 que tem Além de ter aqui um cafezão Muito top Olha aí Fala galera Esse foi o nosso vídeo Falando um pouquinho da NBA Park Lá em Gramado Que é o maior parque da América Latina Tem uma loja da NBA também gigante A experiência dentro desse parque foi sensacional Foi uma experiência muito imersiva Eles fazem com que tu te sinta muito bem acolhido E que tu participe de todas as atrações A gente ficou em torno de umas duas horas Duas horas e meia dentro desse parque Porque tem muita coisa para fazer Tem muita coisa para olhar Vale a pena dedicar um bom tempo Para te interagir com esse parque Não só apenas ir e olhar e deu É um parque em que tu vai demorar um pouquinho Para mim é um dos melhores parques de Gramado Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça aí de se inscrever no canal Pode nos seguir lá no Instagram E até o próximo vídeo Se tu gostou Comenta aqui e deixa o like Valeu! Tchau! Tchau!